Vamos embora, galera. Vamos dar uma olhinha de lindis pra esse amiguinho tóxico. Assim, pediu salve. Salve, mãe. Braiano preguiçoso até pra deixar pique. Rapaz, esses malucos tão chatos. Aqui só me deu rage, mano. Só me deu rage no pique. Opa. Aí eu me lasquei todo. Iniciei o blue e o outro ao mesmo tempo. Agora, me espere. Salve, mãe. Os caras tão brigando ali, vô. Bora farmar ligeiro. Início de jogo, sabe como é? É complicado porque a lindis demora um pouquinho crescer. É atiradora, querendo ou não, né? Eu acho que nunca a DC consegue ter um L-game bom. É o Hulk, que é um ADC, que nem parece ADC, aquela porra. Não, e o Joker também. Quando ele pega o nível 4, já era, mano. Deixa eu ver se tem mais alguém com um L-game bom. Acho que não, véi. Só vou farmar, pai. Só vou farmar, pai. Começou o Protect Lin Ai, como a culpa Foi minha, mano Ai, cara O que tá acontecendo Com a Arena Ovelo, mano Eu tento manter a paciência, galera, mas é difícil Olha, reporta esse filho da Meu Deus do céu, mano O maluco se mata Se mata e reporta Lin A última partida agora, galera Eu peguei dois a ficar, mano Dois, não é um, foi dois, mano Foi um Florentino Aquele Dragon já era, mano Pode deixar ali morrer, pode deixar ali morrer Ali não tem nem o que fazer, ali eu não sou Deus Primeiro foi Florentino, eu fiquei segurando a lane Olha o Carrição agora, pra me estressar mais Aí depois Foi a Vale, ficou base também Aí, puta, pariu Dois a ficar, mano Resultado foi derrota, né, claro, mano O jogo é 5 contra 5, você não vai perder com menos 2, mano Não vai ganhar com menos 2, de forma nenhuma Só farmar aqui, olha lá Parou pra digitar, padrão Parou pra digitar, padrão Parou pra digitar, padrão Falar, deixa o falador falar Retreata! Seu equipe tem desculpado! Retreata! A torre vai cair! Salve! Fique vigilante! Não dá não, mano. Todos já estão no chão! Se eu for lá, o morro Florentino e o Darcy vai me marcar e lascou-se. Jogou a ult e já era! Bora farmar, bora farmar, bora farmar... Ah, é complicado, mano! Jogadores de arena alvelo estão cada dia mais tóxicos, mano. Eu não sei o que acontece. Apenas, isso é um inimigo que não se afastou! Consolidou-se! O importante é que o inimigo está com o inimigo. O inimigo está com uma força e o inimigo está perdendo! Márcia-se a força! O inimigo está afastado! Você foi derrotado! Double kill! Você foi derrotado! Você foi derrotado! Que você foi derrotado! Você foi avastado! Você foi derrotado! Ela estava devagar! Melhor! Vai ser avastado! Se ainda estava devagar! Aquele civil! Retreata! Segura-se! Eu preciso de recorrer! Atenção! 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 Agora! Atenção! 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 Você não tem matado ninguém! Atenção! 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 O inimigo se perdeu! Atenção! E agora, nós vamos pegar o red. Pronto. Cegado. Bota essa mina aqui. Pegar o red que é sucesso. Agora vê como é que tá ali. Dá pra forçar esse mid, hein, galera. Dá pra forçar esse mid. Os caras tão recuados. É, só deu pra forçar isso aí mesmo. O red dele já vai aparecer aqui, né. O seu time tem destruído uma torre. Rápido! Só recuar, parceiro. Só recuar. Preciso farmar um pouquinho mais. Tô quase fechando claves. O dano vai vir com força agora, pai. Bora, 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 bora. Estão construídos por aqui. Opa, opa, opa. Meu blue, meu blue, meu blue. E torri, 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 torri. Uou, o red? A torre havia foram atrasado. Diga, escute. Se eu só procurar, por favor. Atenção! 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 Osk Olympics Atenção! 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 Ca chess Proteste-se! Proteste-se! Seu torre foi destruído! Coloque luzes! Eu ouço a sua voz. Eu ouço a sua voz. Eu ouço a sua voz. Recua! Recua! Vamos lá, galera. Você vai acabar com a sua voz. Quattro inimigo. Pedição LUGOMBÉ!!! Quattro inimigo. Minha, minha istorzão. Minha est Zoeva aqui em quick count. Minha eду-me do comédia para me Commissioner Robiter. Ad我是 brother Liu Simcker. Há alguma forma de des 19, Kelly? E eu que fui o cara chamado de lixo Tô fazendo triple kill Tô 7 barra 2 Eu não tô falando isso por ser desumilde Eu tô falando isso porque eu fui xingado Desde o pique Eu fui xingado durante a partida A partida toda os caras me pingando Os caras falando do inrate do meu herói No final eu perdi Mas olha quem afundou Não foi o lixo Cara, eu fico realmente puto A comunidade tá muito tóxica do Arenovelo Eu não sei o que O porquê tá assim, tá ligado? Mas não sejam esse tipo de pessoas Não sejam tóxicos, cara Não sejam tóxicos O lixo Do inrate baixo Não falou nada durante a partida Não xingou ninguém Não ofendeu ninguém Não foi tóxico E foi o MVP O único com bom frag Sinceramente eu fico triste com isso, cara É uma coisa que me desanimou do Venglore Também foi esse rege Essa toxicidade que existiu E o mesmo que tá acontecendo Com o Arenovelo hoje em dia Alguns dos bons jogadores Que ainda tinham Ética, educação Pararam de jogar E restou muitos Tóxicos Sem educação Mimados Crianças Isso acaba pesando muito Na comunidade Pesando muito no jogo Essa foi uma derrota Que eu vou sim publicar no YouTube, cara Eu faço questão de publicar Que é pra dar como exemplo Não sejam tóxicos Não sejam influenciados Por quem é tóxico Se você assiste alguém Que ele é tóxico E xinga todo mundo no chat E os caralho quatro E você acaba sendo influenciado Querendo ou não Por esse tipo de pessoa Cara, pare imediatamente De assistir Se alguém é assim, tá bom? Não tô farpando com ninguém Deixando isso claro Mas é importante mudar a comunidade E quem é streamer Quem é youtuber Tem que dar o exemplo Não pode ser um cara tóxico Mesmo que te xinguem Você fica calado e joga Você tem que mostrar em jogo Você não tem que discutir E trocar palavras Porque quando você troca palavras Você desce pra o mesmo nível Beleza? Então é isso galera Esse vídeo vai ficando por aqui Foi gravado na nossa live Da Steamcraft Se quiser acompanhar Links na descrição É nóis E até a próxima Tchau